Medicamentos isentos de prescrição, os MIPs, trazem riscos se consumidos de forma indevida ou sem a orientação adequada. A venda de qualquer tipo de medicamento em local não legitimado ao controle sanitário oferece risco considerável. Pequenos comércios não estão aptos legalmente para a comercialização desses itens e não tem um profissional para a orientação farmacêutica correta. Mesmo que seja possível encontrar esses medicamentos em estabelecimentos do varejo alimentar ou qualquer outro ambiente semelhante, não é seguro e muito menos permitido por lei. Nas farmácias e drogarias há dispensação obrigatória destes medicamentos pelos profissionais farmacêuticos e é lá, de forma segura, que a comercialização deve acontecer. A população tem que entender que todo medicamento tem um risco, qualquer um deles, seja um paracetamol, seja uma adipirona, seja qualquer medicamento que você possa pensar. Todo medicamento é um veneno dependendo da dose e existem medicamentos que são isentos de prescrições que podem provocar danos graves e levar até a morte, como problemas hepáticos, como alergias, entre outras coisas. Então é sempre importante a busca de um profissional habilitado e no caso das farmácias, das drogarias, você tem e pode contar sempre com o farmacêutico. Dados do Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmalógicas da Fiocruz mostram que 40,10% dos 39.521 casos de intoxicação ou envenenamento ocorridos no Brasil em 2020 tem como fator os medicamentos. Por isso, até aqueles que não precisam de prescrição necessitam de todo o cuidado. Dependendo da patologia, dependendo da doença que ele tiver, essa medicação pode ajudar, mas também pode complicar bastante. Um exemplo disso é, por exemplo, paciente que está com muitas dores nas costas, dor no corpo, dor nas articulações e no final das contas ele estava com dengue. Acaba tomando o anti-inflamatório e os anti-inflamatórios acabam prejudicando mais a dengue, causando até trombos e complicando essa dengue. O Conselho Regional de Farmácia do Maranhão desenvolve fiscalizações e recebe denúncias de irregularidades. Essa regularização, você verificar se aquela farmácia tem a certidão certinha, tem o alvará sanitário, te garante de dar um respaldo melhor para que você possa comprar um medicamento que tenha realmente, que tenha menos riscos e que possa ter um efeito desejado que você está querendo. Obrigada.